Bom dia galera do Youtube Saindo para mais uma pescaria de bate e volta galera Temos escaboa, temos pititinga, temos lula Hoje a pescaria é de peixinho Mas eu não deixo de dar minha alinhada Quando eu vou pescar, com muito peixe graúdo Estou saindo aqui da rampa do mercado, do comércio Olha galera, paisagem Só alegria galera Aqui acompanhado com o Paulo Nilo Paulo, dá uma louca para a galera do Youtube Para o que? Para a galera do Youtube Boa pescaria hoje Meu nome de Deus Vamos ver mais Amém, valeu Nilo Doutor Pão está ali Olha galera Legal eu vou estar matando a pescaria vocês aí Pescaria é raiz aí de rede aí Pescaria é de sardinha Vamos ver se eles pegaram o peixe Não joga nada Olha os guerreiros Olha os guerreiros Olha os guerreiros Olha a pescaria é do remo Aí galera Aí galera Forte São Marcelo As estouras Aí a lanchinha que leva para a ilha de Mar Grande Aí o barco de transporte aí Olha como isso é rápido Veio de gente Só alegria Só alegria Vou estar mostrando a vocês a gamboa Gamboa de baixo Vou estar mostrando a vocês o farol da barra Até mais Aí galera Aí galera Gamboa de baixo Com essa linda paisagem Vou dar um salvo aqui para meus amigos que acompanham o canal aí Salve Caetano Pescador de Guarulhos Meu amigão Obrigado pelo cartão de memória meu irmão Olha o museu ali Fernando Fernando Fragoso Salve Fernando Marlon Oliveira Marlon estou lhe devendo um vídeo explicando como é que eu uso o arco meu amigo Essa semana ainda vai estar chegando o suporte que está sendo lá para mim Eu vou estar fazendo esse vídeo explicando a vocês Como é que eu uso o arco aqui Valdox Cayaqueiro Cristian Pesca em Aventuras Acompanha o canal do menino lá gente O canal show de bola Werler Super Pesca Gilvan Alves Hilton Lourenço Itaparica Meu vizinho aqui de Itaparica Olha ele ali de Itaparica lá galera Lá do outro lado Meu vizinho comentando nos vídeos Dando a força a Canhelta Pesca Renato Lobo Mídia Renato Daqui a pouco estou passando pela barra meu amigo João Paulo Cristino Oliveira Salve Cristino Assinante inscrito fiel do canal aí Cristino Oliveira Está lá sempre acompanhando o canal Sempre comentando Deixando um like Ligadão pela força meu irmão Tudo do grupo Pescaria dos Amigos Ailton Trincaferro Meu parceiro Salve Ailton Sempre colado em meus vídeos aí também galera Tavares Tavares que me presenteou com uma linda câmarazinha Tipo GoPro Eu estou usando em meus vídeos Brigadão meu amigo Francisco do Pesca Adrenalina Salve Francisco Aliabe Garofinha Do Pesca Maravilhosa Oficial E a toda do grupo Pesca Maravilhosa Oficial No próximo vídeo galera Estarei dando mais salve para vocês aí Que é muita gente Não deu tempo para anotar tudo não Valeu galera Obrigado pela força E vamos para a pesca Boa galera Aí a galera escoltando bonitinho Guariceima Cavalo Parquinho aqui no Porto da Barra Na Belém da Praia Nossa Deus aqui é só riqueza Olha o Porto da Barra Olha o Porto da Barra aí Olha o Porto da Barra aí Olha o Porto da Barra aí Olha o Porto da Barra galera Aquele campo aí Verão Viu Marçal que a gente vai explorar agora Olha ali Obrigado Mais um dia de trabalho E aí E aí Bringuei um set de novo A lenda da Pro É Aí Botei o currículo de três braços Botei três braços Cortei o currículo 2 aleacó 2 aleacó 2 aleacó 2 aleacó 2 não, com 3 3 aleacó embarca seu peixe um soltou aqui aí boiolado soltou o vaso vai vai quer pegar cioba dentão, tem que primeiro pegar as cobras vai, meta a mão aí sendo arretado tá catando a moqueca tá chegando olha aí bicho moqueca tá subindo galera moqueca tá subindo aí olha peixe gato aí que peixe bonito esse é o peixe gato aí sorriso lá agora ele começa a ficar feliz porque o outro tá ali pegando o peixinho dele a cuba da felicidade já tá caixinha da felicidade o baile da alegria o baile da alegria ainda tem ainda tem tá bolindo graças a Deus bateu no chão e aferrou lá ainda tem mostrar pra vocês ainda tem o que parceiro? soltou dos ovos hein? ae ae show de bola show de bola é é só o baldinho dele vermelhinho tem tudo ferra tem coatinga puxando mais alguma coisa aqui provavelmente é outra coatinga é uma pescaria de catacata catacata é o bate-vorta pode ficar em terra sem pescar e vai tudo com música ai Marcelo Silva você pediu pra fazer um vídeo explicando como é que tira o ar do ariacó da escaviva ai você pega o anzol enfia aqui ó ó tá vendo a azuadinha? ai como o bucho dele murchou na hora que você for espetar você só não pode quebrar a espinha e ai pode largar vinho pra lá ai tá vendo que ele já desceu? bóia bateu no chão levantou levantou aqui a gente tá num garrafo bateu no chão levantou já viu pronto 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 já foi o peixe fizer isso aqui ó tá pegado aqui a gente tá só render pegando peguei o dentãozinho mas o cameraman não pôde filmar estava ocupado olha lá show de bola quer que é garantida pescaria bate e volta que é o canal que prioriza os inscritos ai Salvador ai galera agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho estamos aqui no porto o barco já tá amarradinho amanhã é domingo não vou pescar vai só lá pra segunda-feira segunda-feira eu vou ficar voltando pra sair pra de noite ai o que a pescaria rendeu aqui ó pra catar muqueca né galera vai vermelhinho esquatinga tem dentão tem um jagu qualquer que é garantida graças a Deus valeu galera ae 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 ae